Você sabe que a freeway é fechada nesta hora? O que é isso? Galera, deixa o like e se inscreva no canal, eu não vou falar muita coisa nesse vídeo não, só curtir mesmo Eu ainda estou vivo, caso você esteja pensando O que é isso? O que é o que é o que é o que é?